ae 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 uuuu E aí galera, felps falando e bem vindos a mais um vlog e eu voltei pra casa eu to em casa, hoje dia 3 não tem mais praia, eu ia ficar até dia 6 mas eu não vou mais por motivos, mas enfim é, bom, voltei pra casa agora vou começar a voltar a editar os vídeos pro canal Fall The Gamer e o que mais, eu não sei não sei, oi todo mundo não sei o que falar ta calor é, então tem uma coisa que eu posso falar ta calor, ta bem calor e pernelongos everywhere coisa que eu não gosto nem um pouco é horrível horrível e que mais é, repelente eu vou tapar a marca né, eu to brincando foda-se, repelente né to com sono, muito sono e comentem ai, vamos ver o que vocês podem comentar humm qualquer coisa, comenta ai qualquer coisa não, não qualquer coisa, mas comenta ai qualquer coisa não a palavra qualquer coisa mas pode comentar o que você quiser é isso ai, eu não sei mais nada pra falar nesse vlog ah, e é isso ai muito obrigado a todos que assistiram até aqui e é nois galera cês são foda tchau 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 tchau